Fala aí pessoal, aqui é o Ken Paulo Rodrigo e vamos para o UFC Fight Night Bisping vs Silva É a volta aí do brasileiro Anderson Silva ao octógono O lutador que mais defendeu o título, ex-campeão do peso médio da UFC, Anderson Spider Silva, 40 anos Ele é de São Paulo, Brasil, tem 40 lutas no MMA, 33 vitórias, 6 derrotas e 1 luta sem resultados Anderson Silva que infelizmente teve um problema relacionado a doping em 2015 Mas tá aí, ficou o ano em suspensão e volta e volta aí já com um grande evento Anderson Silva, ele que não vence galera, há 3 lutas, deve estar aí com a faca nos dentes Pra conseguir de novo aí disputar o cinturão da categoria dos médios Uma lenda, um mito em atividade A gente tem que privilegiar galera, tem que aproveitar porque é muita categoria É muita categoria de Anderson Silva Cumprimenta todo mundo aqui no canal Anderson Silva E vamos aí pro seu adversário O inglês Michael Bisping, 36 anos Ele tem 34 lutas no seu cartel Com 27 vitórias e 7 derrotas Vem de 2 vitórias consecutivas A última contra o brasileiro Thales Leites Aí o inglês Michael Bisping que tava meio bravão Provocou muito o Anderson, falou que não ia lutar contra um lutador topado Mas tá aí, agora é a hora de resolver os problemas Aí aquele momento Do árbitro ali, falar as regras Tomar cuidado, os dois lutadores se cumprimentam E vai começar o combate por aqui I'm ready, I'm ready Let's go, come on, vamos que vamos Vamos que vamos, Anderson Silva É com o Bisping já bem pra cima Tá lutando em casa com a força da galera Tenta um chute alto O Silva tá se segurando Tá esperando o momento certo aí pra dar um contra-ataque Tentou um chute rodado Defende bem Silva vem na técnica Vem mostrando aí toda a sua qualidade Galera, o atual campeão da categoria dos médios É Luke Lockhart Ele que venceu O O problema, né O desafio aí O Chris Wright No UFC 194 Ano passado, em dezembro Ele que é o atual campeão E vamos aí, vamos aí, Anderson Silva Vamos rumo aí Quem sabe Uma grande disputa aí de cinturão Aquela provocada Então, seu Silva Opa Tomou uma rasteira, hein Tem que ficar ligado Tem que provocar, mas Consciente Vai se movimentando bem no que toque no brasileiro O Spider vai se movimentando do jeito que ele gosta Esquivou Opa Belo, belo Belo direto de esquerda Vai se movimentando o Spider Vem na trocação Vem envolvendo o inglês Se defende bem Michael Bisping Como tá lutando em casa Vem pra cima Vem querer impor o seu jogo Mas sabe do perigo Sabe da categoria de Anderson Silva Anderson Silva que treinou muito nesses últimos meses Vem pra cima o Spider Tendo os uppercuts Vai se movimentando bem no octógono Não é aquela luta presa Aquela luta amarrada Que a galera não gosta Tenta ali uns socos na linha de cintura O inglês agora tá mais retraído Tá sentindo que o perigo tá aumentando Tenta um, dois chutes rodados De Anderson Silva Se movimenta Tenta achar ali a linha de cintura Opa Um forte super meio put De Michael Bisping Tenta um chute na linha de cintura Vai pro clinch Bisping Anderson Silva tenta passar a guarda Vai pro single leg E leva pro chão Agora vai trabalhar um ground pound Hora de pontuar bem aí Anderson Silva Levanta Michael Bisping Vai Golpeando com chutes Agora com um soco na linha de cintura Se defende Anderson Silva Um round bem equilibrado Mas o brasileiro aí vai conseguindo Levar esse primeiro round Pela maior quantidade de golpes aplicados Faz um chute rodado Lindo chute de Anderson Silva Vai golpeando Michael Bisping Agora a garota dá aquela segurada Esquivou bem Vem pra cima Últimos 10 segundos Leva pro chão Michael Bisping Vai tentar fazer alguma coisa Por enquanto Tem que encaixar o triângulo Mas acabou Acaba o primeiro round É rapaz Se o Anderson Silva Aperta aquele triângulo ali Que pena que faltava Faltava apenas 10 segundos Pro final do primeiro round Anderson Silva Leva esse primeiro round aí Por 10 a 9 Golpeou mais Michael Bisping Michael Bisping tomou ação No comecinho do round Mas no final ali No meio pro final do round Anderson Silva conseguiu Impor seu ritmo Aí os melhores momentos Desse primeiro round Os golpes Defendidos Depois ali o single leg Do Michael Bisping É galera Tudo pronto Pronto aí Para o segundo round A Ringing Girl Anunciando aí O segundo round Aqui no canal Você está pronto Você está pronto Vamos lá Vamos que vamos Lá vem Michael Bisping Anderson Silva Dá aquela segurada Vai se movimentando Bem no autógono Vem para a trocação Agora no segundo round Anderson Silva Deve Impor mais seu ritmo Deve prevalecer Desde o início Dá aquela provocada Do jeito que a galera gosta Do jeito que ele sabe Muito bem Vai trocando os socos Tenta mais um chute rodado Vai para cima Anderson Silva Michael Bisping Tenta responder ali Com um chute Na linha de cintura Vai para o tubo O leg Tenta a queda Mas não consegue Bela defesa de queda De Michael Bisping Mais um chute rodado Anderson Silva Dá aquela segurada Dá aquela respirada Para vir com tudo Para o ataque Vai golpear A linha de cintura Sentir o Michael Bisping Vai se defendendo Vai se defendendo Anderson Silva está O Michael Bisping está coado Está sentindo a pressão De lutar em casa Está sentindo a pressão De encarar o ex-campeão Da categoria Meso médio Além da Anderson Silva Anderson Silva vai para cima Na trocação Se movimenta bem No octógono Dentro do boleg Mas não consegue Levar para o chão Agora foi para o single leg Também não conseguiu Levar para o chão Está insistindo Nessa queda Anderson Silva A defesa de queda De Michael Bisping Está muito bem Agora vem apertando Golpeando bem Michael Bisping Nesses chutes Tem uma ajoelhada Ali na linha de cintura Anderson Silva Tem que encaixar Uns contra-ataques Se defende o brasileiro O inglês aí Vai melhorando Nessa metade De segundo round Aperta Anderson Silva Sentiu Knockdown Lamento Anderson Silva Vai copiando Para acabar o combate O inglês Daquela segurada Tenta voltar Para a luta Vai apertando O brasileiro Para tentar Finalização Vai caprichando Já ajeitou A primeira Vai tentando Segurar Para que o Anderson Silva Consegue escapar O inglês Knockdown Sentiu Por aí Michael Bisping Consegue levantar Agora Grande momento Da luta Para o Anderson Silva Tentar um Dois chutes rodados Mais um Se defende bem Michael Bisping Tenta dar aquela respirada Vai para os uppercuts Um, dois, três Os diretos Vamos que vamos Anderson Silva Vamos que vamos O Brasil inteiro Está com você Meu querido Tenta a cotovelada Uma, duas Vem para cima Um grande repertório De Anderson Silva Instant Espe na segunda round Leva para o chão Michael Bisping Se defende Anderson Silva E acaba O segundo round E que luta Galera E que luta Por aqui Sentiu Michael Bisping Tomou Knockdown Mais um round Para a conta De Anderson Silva Da 20 A 18 Para o brasileiro Esse é o MMA Esse é o Anderson Spider Silva Mostrando toda Sua categoria Toda sua Qualidade É 4.0 No currículo Mas está aí Firme Firme e forte Voando O brasileiro Aí o momento Do knockdown Desmontou Michael Bisping Vimos aí Um round Cheio De bons Momentos É A Beautiful Ariane Celeste Anunciando O terceiro round Aqui no canal É isso aí galera Are you ready? Are you ready? Let's go Come on Vamos que vamos É Já deu aquela Provocada Spider Vem para cima Michael Bisping Vem com a faca Nos dentes Do jeito Que o brasileiro Quer Quer que ele Vire com tudo Para aqueles contra-ataques Aqueles golpes mortais Momento da luta É tenso Terceiro round Os lutadores Já estão sentindo O ritmo Aí é para cima O brasileiro Se movimenta bem Esquivou Copiou Esquerda Depende É Agora acertou Um belo golpe Por ali Michael Bisping Anderson Silva Vem se movimentando Tenta um chute alto Se depende Anderson Silva Michael Bisping Vai dominando Aí o centro Do octógono Anderson Silva Tenta dar uma resposta Tentou Single lag Bem na defesa De queda Tá muito Bem na defesa De queda Michael Bisping Muito difícil Levar o inglês Para o chão Se movimenta Anderson Silva Tenta ali Ajoelhar Da voadora E para copiar Sentiu o inglês Está sentindo Muitos golpes Se movimenta Anderson Silva Esquivou Tenta um chute rodado Um belo golpe Na linha de cintura Agora eles estão no clinch Vai tentar pegar A perna esquerda De Michael Bisping Agora vai para o clinch Mai Tai Bisping Para tentar Golpe Aí Precisa levar O terceiro round Se perder O terceiro round Final de papo Aqui para Michael Bisping Vai precisar Nocautear Ao finalizar O brasileiro Na trocação Um belo Tenta um Dois uppercuts Tenta responder Michael Bisping Anderson Silva Se movimenta Tenta um chute Quem sabe Pode ser um belo momento Para o brasileiro Vai encurralando o inglês Belo chute rodado Um chute baixo Outro chute alto Vai para o super meio put Que achou legal ali Michael Bisping Outro super meio put Responde Anderson Silva Se defende Se movimenta Bem no octógono Tenta um chute alto Não conseguiu acertar Uma joelhada voadora Golpea o brasileiro Soco alto No rosto Chamou Esse é o Anderson Silva E a galera vai à loucura Melo chute rodado Lá vem o brasileiro Tentou o golpe Tomou uma rasteira Precisa levantar Essa posição é muito ruim Para o brasileiro Precisa sair Dessa posição inferior Levanta Levanta Anderson Silva Vai se movimentando Spider Tenta um chute Outro chute Para finalizar Para acabar O combate por aqui Anderson Spider Silva Knockout Michael Bisping Explode A galera por aqui Festa 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 O Spider Está de volta Ao mundo do MMA Essa finalização Essa finalização Esse golpe Eu já vi Alguma luta Eu já vi Alguma luta Esse chute No queixo Grande vitória De Anderson Spider Silva Aqui no canal Rodrigo 18 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva Aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais E está aí galera O anúncio De Bruce Anderson Spider Silva Vitória Por nocaute No terceiro round E é isso aí pessoal Canal de game 18 Aqui O melhor lutador É o seu De novo Até a próxima Amém Tchau Obrigado.